Boa tarde Tem o rei do funk, feliz administrando Conhecido como paizão, lutando pra que tudo dê certo A palavra foi feita na furacão, é o nosso pé Boa avenida, Brasil tá parada, a mil e cem que tem que ser de dia E o sol batendo no camaro, ouvindo o FM o dia Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, vem, traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, vem, traz o uísque, compra um xondom Vem, furacão hoje eu vou Um comboio na área restrita, camarote cheio de bebida Vem acompanhando as lindas e bonitas No palco tem uma rainha, é Priscila apresentando Por trás tem um reino funk, feliz administrando Conhecido como paizão, lutando pra que tudo dê certo A palavra foi feita na furacão, é o nosso pé Boa avenida, Brasil tá parada, a mil e cem que tem que ser de dia O sol batendo no camaro, ouvindo o FM o dia Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, traz o uísque, compra um xondom O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O bom dia é milionário, equipe Armagedon